É isso aí pessoal, noite do dia 24 de junho de 2014, estamos aqui no bairro da Aparecida, na praia da Aparecida e esta aqui é a chamada fonte do sapo, então praça do sapo e lógico que vocês estão vendo aqui a movimentação das pessoas andando de skate, bicicleta, treinando, geralmente as crianças vêm aqui pra darem as suas primeiras pedaladas assim, num ambiente fora de casa, né, e é um lugar aqui que é bem gostoso, e a fonte aqui também dá um clima legal, né, as águas, enfim É isso aí pessoal, Santos, noite agradável, já de inverno, essa aqui é a ciclovia Realmente a temperatura deve estar em torno de uns 20, 21 graus, nada mal pro inverno santista E aqui a avenida Bartolomeu de Gusmão, a avenida da praia aqui no bairro Aparecida Logo ali adiante, tem, não dá pra ver daqui, mas tem um McDonald's, tem um colégio de Escolástica Rosa Enfim, é isso aí pessoal, aos pouquinhos a gente vai falando um pouquinho sobre Santos e uns vídeos assim, pra quem não é de Santos, ou quem é de Santos matar saudades Ou pra quem não é daqui, conhecer um pouquinho do dia a dia, do cotidiano desta cidade onde eu moro Dessa cidade que eu gosto, que é a cidade de Santos É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima